Sucesso Novo do Forro, mas vamos se morar! Por essa mulher eu já não faço mais nada Saio de casa sem, só volto de madrugada Pra galera da caixa sem! Forro, mas é o irmão! Se morar! Por essa mulher eu já não faço mais nada Saio de casa sem, só volto de madrugada Eu vou pro barbeleiro, tô nem ligando Como 51, é de lei do povo quando Já me ocorre de gru, de violão pra velada Como os 88, eu tô e eu tô numa furada E cala, cala, cala Se eu vi no papel, eu lembro ela Lá no lugar, chuta, presidente, ponta nela Tô com o mundo, outra, ela vem pra me beijar Lá no lugar, chuta, anotila, com vó de cá Eu tô no mundo, outra, ela tá ficando velada Lá no lugar, chuta, galera, solta o tatuado Lá no lugar, chuta, anotila, com vó de cá Sai, dê, 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 Só paro de beber quando ralando e cega E por essa mulher eu já não faço esgada Saio de cada cedo, só volto de madrugada Eu vou cruz a beber quando ele toma Como cinquenta e um, é de leigo Vou voltando, já me ocorre de burro E me alcaneta, como os oitenta e oito Eu tô, eu tô numa curada E cada vez que eu vejo o cabelo, lembro ela Valor da solta, presidência, com panela Eu vou cruz a beber, ela vem pra me deitar Valor da solta, não te lanco, não te ca Eu tô, eu tô, eu tô, ela tá, me dando calada Valor da solta, não te lanco, não te lanco, não te lanco Mas eu vim do atento, pra não falar, não sei Ela se mexe, vai embora, eu pedi a saída Bebo por ela, por ela, por ela eu bebo E agora ela nem fez, vai embora eu nem percebo Bebo por ela, vim do de bar em bar Só paro de beber quando os alunos eu quiser Bebo por ela, por ela eu bebo E agora ela nem fez, vai embora eu nem percebo Bebo por ela, por ela eu bebo